Olá, meu nome é Oséias Barbosa E eu sou Jéssica Santos E está começando o seu universo Universo Unicarioca Ei, você mesmo, já conhece Conscientiza Carioca? Não? Então deixa que eu te explico O evento tem o objetivo de trazer temas relevantes para a sociedade e que os envolvidos saiam daqui preparados para colocar em prática e de forma consciente os conteúdos discutidos Conscientiza, ele prepara os alunos na medida que cada um traz a sua experiência para dentro da instituição e essa experiência, ela trabalha de forma de multiplicação então todo mundo aqui tem um pouco a oferecer ao próximo então através dessas experiências, dessas atividades que são exercidas aqui pelos alunos existe essa sinergia e você ter novos conhecimentos e novas habilidades No Rio Comprido, o Conscientiza Carioca 2016 aconteceu no dia 22 de junho em dois horários pela manhã e à noite Nas palestras coordenadas pela professora Verônica Loy, no turno da manhã foram abordados diversos assuntos como assédio sexual, intolerância religiosa, homofobia e a ditadura da beleza No turno da noite ficou a cargo do professor Rodrigo Elias abordar os temas relacionados às Olimpíadas e seus impactos ambientais violência, educação e erotização na publicidade Já aqui no MEIR, o evento aconteceu nos dias 20 e 24 de julho No MEIR Anexo, aconteceram palestras sobre identidade de gênero, acessibilidade, movimento LGBT, ética nas redes sociais, como exercer a cidadania e cultura do estupro e desigualdade de gênero Estas foram ministradas tanto por profissionais do ramo, quanto por alunos da instituição Já no MEIR II, foram discutidos assuntos como meio ambiente, saúde, educação, ética, cidadania, entre outros temas da atualidade Além de palestras, o evento também tem exposições e estandes e a participação dos alunos para esclarecimento dos assuntos propostos Acho que é fundamental que a gente abra o espaço acadêmico para discutir temas que a sociedade está precisando não só discutir, mas rever alguns conceitos Então quando a gente está em uma universidade que discute questões de gênero, questões éticas, questões de valores Isso faz com que a gente amplie a nossa leitura, que saia um pouco do espaço acadêmico, apesar de importante Mas tenha uma inserção na vida social, na vida cotidiana, para trazer questões importantes para a partir daí a gente mudar um pouco essa realidade desigual Acredito que por ser um tema muito simples, ditadura da beleza, é algo que a gente escuta sempre, mas se aprofundar no tema É algo que me trouxe muito conhecimento e eu acho que eu consegui passar bastante do que eu entendi na linguagem que foi para o pessoal Então foi uma troca muito boa O conhecimento é o principal legado do projeto, então o conhecimento é sempre bom e estamos aí para ano que vem E aí, Osés, como está o evento aí no Rio Comprido? Aqui no Rio Comprido as palestras foram organizadas pela professora Verônica Eloy, que contou um pouquinho para a gente sobre o envolvimento dos alunos no projeto O envolvimento dos alunos foi sem dúvida uma das coisas que me deu mais gosto e prazer como docente Porque esses temas surgiram a partir das discussões que a gente fez em sala E é interessante ressaltar que a gente está fazendo um trabalho de no mínimo dois meses Onde os alunos toda semana traziam artigos científicos, livros para pensar sobre essas questões Pensar não como senso comum, não a partir da opinião, mas a partir do que a academia produz sobre esses temas Jéssica, e aí no Meia, como os professores estão vendo o envolvimento dos alunos no projeto? Osés, aqui no Meia os professores consideram de suma importância que os objetivos do evento sejam atingidos Confira as entrevistas Eu tenho duas turmas envolvidas em mais essa edição do Conscientiza Carioca aqui no Meia Tem uma turma de pesquisa de mercado que fez trabalhos muito bons sobre, por exemplo, utilização de telefone celular Em instituições de ensino, a proliferação do mosquito Aedes aegypti e outros temas de interesse da população de maneira em geral E a turma de introdução ao marketing que ajudou junto com a turma do Jaume para fazer a organização toda do evento Então todos os alunos participaram bastante, se engajaram e cada vez mais a gente vem percebendo Na verdade o envolvimento de todos os alunos na participação de mais esse grande evento que a instituição promove Eu oriento os alunos para temas que estão provocando polêmica na realidade atual, na sociedade atual Que na verdade falar em sexo, falar em gênero é sempre muito tabu dentro da nossa sociedade ainda Apesar de tudo é um tabu E aí eles colocam uma certa resistência Mas gradativamente eles vão aceitando e percebendo a necessidade, a profundidade dessa sociedade Tornando esses conflitos que afinal de contas a gente não pode avançar Porque nenhuma sociedade pode avançar quando existem hierarquias profundas e desigualdades profundas A parte dos estandes a gente pensa sempre em motivar eles a passar mensagens para a comunidade Mensagens que qualquer pessoa que passe por aqui nos estandes antes de participar das palestras Consigam levar para a vida deles Então a gente teve um tema, por exemplo, que foi interessante falando sobre reciclagem Um tema que ensinou a fazer compostagem para alimentos Então as pessoas realmente conseguiam sair daqui com essas mensagens Teve um grupo que falou sobre obesidade infantil E sobre a importância das atividades infantis Como é que as crianças hoje estão só voltadas para celular, para tablet E não tem mais essa parte de alimentação e exercício Teve um grupo que já deu a solução sobre uma alimentação saudável com dicas de receitas Teve um grupo que fez um trabalho interessante aqui Escolheu o cuidado que as pessoas têm que ter nas redes sociais E o quanto isso pode afetar a relação de trabalho Então o quanto você, de repente, no Facebook pode estar se prejudicando para o seu emprego E teve hipertensão, teve gente que falou sobre adoção de cachorros Então são sempre mensagens que são simples de ser passadas dentro de um estande Mas que estão no nosso dia a dia Isso que é fundamental que a gente consiga passar aqui no Conscientiza Elas é, o evento desse ano foi realmente um sucesso O coordenador do curso de marketing e organizador do evento, Jaume Pereira Não poderia deixar de marcar presença e destacar o orgulho de estar organizando mais uma edição do Conscientiza Carioca Isso só reafirma o papel da Unicarioca de formar profissionais éticos Que é muito fácil a gente criticar e não fazer nada Muito pelo contrário, a gente faz alguma coisa A gente tem certeza de que essa oportunidade de debater sobre ética, socialidade social, sustentabilidade, preconceitos Isso traz, consegue mudar a cabeça das pessoas Então esse é o nosso papel, mudar a cabeça das pessoas E este foi o Universo Unicarioca Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar e curtir os nossos vídeos Além de se inscrever em todas as nossas redes sociais Até a próxima O Universo 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 Obrigado.